A Terra de João João atravessou a história do Brasil cultivando cana-de-açúcar por gerações. Mas foi nesse tempo de agora, com João à frente da fazenda, buscando o uso mais eficiente da sua propriedade, que a regularização ambiental e legal das atividades produtivas se fez necessária. João entende a importância da certificação de sua área como diferencial junto ao mercado consumidor e precisa recuperar sua reserva legal para cumprir com a legislação vigente. Mas a terra de João se encontra compactada, desgastada pelo uso de herbicidas e sem nenhuma regeneração natural. João tem bastante trabalho pela frente e ele precisa ajudar a natureza nessa recuperação. Se João tiver uma situação de paisagem favorável, com áreas de floresta próximas à sua propriedade, ele pode optar pelo plantio parcial, em ilhas. Caso contrário, ele precisa fazer o plantio total na área que pretende recuperar. João ainda pode escolher plantar só espécies nativas ou consorciar espécies nativas com espécies exóticas. Mas as propriedades vizinhas a João também são propriedades de agricultura tecnificada. Os fragmentos florestais são raros e distantes. Pode demorar muito para crescer alguma espécie por si só. Isso significa que João terá que reintroduzir quase tudo da vegetação nativa original. No mínimo, toda a estrutura de árvores de diferentes alturas e que vivem por diferentes períodos de tempo. Desde árvores que vivem apenas alguns anos até árvores centenárias. João tem algumas questões a definir. Vai plantar todos os grupos ecológicos de uma vez ou de forma sequenciada? Primeiro, vai plantar só espécies que crescem mais rápido e depois as que crescem mais devagar e que irão ocupar a área por mais tempo, formando a floresta a longo prazo? Vai introduzir também espécies exóticas, como o eucalipto ou o adubo verde, para enriquecer o solo? Respeitando a lei, João pode usar espécies exóticas consorciadas com nativas, garantindo um retorno econômico. Isso caberia até em área agrícola durante o processo de restauração. Se você acompanhou a história, as dúvidas e questionamentos de João até aqui, continue para saber como ele vai fazer para restaurar sua área e vá para o vídeo 4, sobre o preparo da área. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto